Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo Continuando a nossa série aí de Iceborne, tá? No último episódio a gente enfrentou o Poukei Poukei Bombadão Lá, modificado X-Men, bicho cabuloso E agora vamos continuar aqui a série, beleza? Espero que vocês gostem aí Vamos lá, bom trabalho com essas subespécies, você trabalha rápido Agora é a sua vez de analisar o que encontrou Parece que este capítulo da nossa investigação terminou E podemos agradecer a você por isso Mas isso não significa que você vai ficar de pernas pro ar Recebemos notícias de Celiana De que vários bariotes foram vistos na fronteira glacial Ferrou, velho, ferrou É, isso chamou sua atenção Enfim, descanse e parta assim que puder Ferrou, maluco Bariote, mano Ferrou geral, mano Eita Lá pra Celiana Acho que a gente vai lá primeiro, né? Pra encontrar ele Depois a gente volta pra fazer uma Acho que deve mostrar uma cutscene Aí eu volto aqui e faço uma buildzinha Pra poder enfrentar o bicho Beleza? Então vamos lá A gente vai ir pra cá Área central Líder de equipe de campo Bem-vindo de volta E belo trabalho lá no leste Sua assistente usou Bica Alegres Pra me manter atualizado Parece que vira um bariote rondando a área Enquanto investigava um naufrágio Boleiro informe dela Olha como a caligrafia dela é bonita Enfim Naufrágio E área investigados com assistente da primeira frota Pesquisa interrompida por bariote Informando conforme protocolo Em abrigo até que seja seguro sair Depois continuar o trabalho Trazaremos a volta Mas tudo está sob controle Ou seja Eles estavam lá pesquisando Apareceu um bariote E eles se esconderam Com certeza Elas estão bem né Sim Claro que estão Mas só pra garantir Vou te pedir pra cuidar daquele bariote O acampamento não vai protegê-las pra sempre Acampar no frio Tem seus problemas Volte antes que algo ruim aconteça É meus amigos Acho que a cobra vai começar a fumar Você já não estava fumando com essas subespécies aí né A gente vai lá enfrentar agora o bariote Eu preparei aqui uma buildzinha Nota de edição hein Quando eu estava jogando ainda Descobrindo o jogo Depois Muitos episódios à frente Que eu fui saber Que você não pode colocar as skills no manto né Na verdade você pode Colocar mas as skills só ficam ativas Enquanto Você está usando o manto E nesse vídeo eu cometi um erro grave Que eu coloquei Exploração de fraqueza no manto Não façam isso tá Mas eu vou deixar assim Porque foi gravado dessa forma Ela tem tampões Reforço de vida Reforço de ataque No 4 Olho crítico 4 Resistência a gelo Porque a gente não quer ficar perdendo tempo Se curando Enquanto aqueles danos chatos de gelo Um pouco de resistência a tordoamento também Que é uma brecha que a gente pode acabar morrendo Exploração de fraqueza Para Maximizar nosso ataque né A questão da afinidade nos pontos críticos do monstro Aumente bloqueio O elemento crítico veio da nossa cristal Que já arra do rei E bloqueio ofensivo Um nível aí Também que já beneficia também A lança tá Vamos ver nossos itens aqui Acho que está tudo ok né Tudo ok Detalhe Nossa defesa Resistência a gelo Está 28 Poderosíssimo hein Muito bom E vamos Vamos pegar Sugestão do chefe mesmo Galera Partiu então Na verdade tem que publicar ainda a missão né Vamos publicar ela aqui Guerra gelada Vamos em dar quest É isso Partiu Ó Show de bola Vamos usar aqui Ah Melhor a gente ir para o acampamento Sete Fica mais perto daquela área Que costuma aparecer Vamos usar grão de força Olha só quem está lá Vou pegar umas pedras aqui né Esse jogo agora Essencial Vamos usar tampões né Nem precisava usar manto Será que ele bateu? Ah que maravilha Isso mesmo que eu queria Isso mesmo que eu queria Batei bastante na cara dele Eu amo lança mano Simplesmente amo lança Tentar montar nesse bicho Cuidado 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 Vamos Tomei bebida quente não Estamina está reduzindo ali Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar Uma poção Esse estoque Estou voltando Estou voltando Estar indo Estar indo Estar indo Vamos lá Ah bicho Estou só de fato Eu quero a sua cara. Aqui mesmo que eu quero. O tempo inteiro a gente vai batendo. Caiu. Opa. Botar um pouco a nossa vida aqui. Nossa. Sobe aqui, será? Se não, maravilha. Se não sobe, melhor ainda. Opa. Olha a minha paredinha. Toma, toma. Toma, toma de novo. Vem cá. Volta a minha fiação, mas tenha paciência. Espera de sair daqui. Ele vai sair daqui por agora, né? Vamos usar um Lampage nele. Pelo menos para a gente usar a fiação para voltar a nossa fiação. Ganhar um tempinho, né? Bora, batendo. Bora, batendo. Bora, batendo. Bora, batendo. Bora, bora, batendo. Ah, moleque. A buildzinha ficou top, hein? A buildzinha ficou top de linha. O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode usar uma armadilha agora, né? Vamos usar uma armadilha agora. Vem cá, vem. Vou usar uma pilha de força em sua homenagem. Filho da mãe, velho. Vou usar uma pilha de força, malandro. Vamos usar uma pilha de força. Coloca! Coloca! E aí E aí E aí E aí Calma lá Vamos esperar não A gente tá indo bem E aí E aí Seu time E aí 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 Opa Dá um Mais uma cortada Nesse aqui Toma Opa Ah, acerta ele, Malatito. Tenta montar nele. Se move muito. Toma. Hum, foi pego no contra-golpe. Bom. Cai, cai, cai. Ah, moleque. Maravilha. Tem mais uma pedra dessa aqui, né? Vou ficar aqui embaixo. Tentar usar a... Tem que usar a tiradeira. Tem que usar a tiradeira. Que taquinho. Ai, droga. Cai, cai, cai. Ah, moleque. Agora tá tendo. Opa. Vai. Vai, 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 vai. Descarrega. Ah, droga. Entendeu. Pegar mais uma pedra aqui. Cadê? Cadê? Bate na parede, bate na parede. Ah, maluco. Que maravilha. Que maravilha. Opa. 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 Volta aqui. Correu. Correu. Estamos com o Mega Potion. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morrando aí. Morre. Agora é só ficar tanto ali para não cometer nenhum erro. Morre aí. Aí. bem o que está aqui Ué, mano. A gente desapareceu. Vamos lá. Se eu tivesse umas pedras aqui agora, hein. Pra aproveitar. A pedra aqui. Ah, não tinha ali. Deixa eles gritarem, hein. Parou de fazer um escandal, hein. Para... Caio não. Vem cá! Nossa! Eita! Todavia me derrubou Vou morrer ainda Quase Fez sorte Está bravo Você está bravo? Fala! Partiu me tirar daqui Vou tentar me recuperar Primeira vida, né? Deu sequência de dois golpes seguidos Dei Dei Caramba! Está caindo Opa! Opa! Ai, bicho! Bom, mancou, hein? Vou atrás dele. Ai! Esse ninho dele aqui é perigoso, hein? Esse parece ser o ninho dele, né? Será que eu consigo capturar? Vem cá, ele tá mortão. Diz que sim, diz que sim. Ah, moleque! Uou! Caraca, velho! Foi a caçada mais tensa até agora. Acho que o nível agora só vai aumentar. Uou! Espero que vocês tenham gostado aí. Batalhazinha suada, digna do Master Rank. E a build respondeu bem, né? Show de bola. Vamos ver esse trechinho da história aqui para a gente fechar o vídeo. Vem aqui, sua bola. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo, a gente conseguiu tirar o bariote que tava atrapalhando as pesquisas. Durante nossa busca, notamos o bariote com uma olhada na área. Pra começar, o navio estava cheio de cortes de um ataque. Um bariote não é capaz de fazer algo assim. Isso foi de algo muito, muito mais perigoso que vive por aqui. E aí, encontramos isso. Isso é... Uma lasca da Velcana, né? Você encontrou alguma coisa? Mãos congelados, hein? Aliados não são conhecidos por esse tipo de coisa. Então, então... Estão cantando? O que está acontecendo? Hum... Isso é do meu fim! Caraca! Isso foi perto! É ele, o monstro que atacou o bando de Legianas. Não, está indo para a Astera. Minha nossa, todos achavam que era só um mito. Ah, lá está ele. Velcana. Velcana. Deve ser alguma lenda, né? Como é que ele sabe o nome dele? Eu acredito em você mesmo, Luazinha. Você está chegando perto da verdade. Mas você vai precisar da ajuda dele. Aquele dragão ancião vai ser um problema. Meu Deus, eu vou ter que resolver esse problema. Nos encontraremos em Erev. Aconteça o que acontecer. Por favor, tome cuidado. Vamos, camarada. Ele chama ele de camarada, né? Uou! Caraca, que luta difícil. Assim a gente fecha o nosso vídeo. Vamos ver o que ele deu, né? Pedra Férica Ancestral, Beza Ambar. Que joia é? É uma joia de quatro engastes. Um adorno que melhora as habilidades sem recuper e sem ferramentas ao mesmo tempo. Legal. Galera, é isso. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa batalha e dessa build também. Ganhei aí, ó, o troféuzinho. Show de bola. Então é isso. Para continuar acompanhando, se inscreva no canal, se inscreva no sininho das notificações para poder receber notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.